Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou ler suposições que vocês fizeram ao meu respeito lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram é arroba miauves com dois S's. E cara, tem muita coisa que eu dei muita risada e eu dei uma olhadinha assim por cima, mas eu quero ler de verdade aqui com vocês. Muito obrigada a todo mundo que participou, foram muitas, muitas exposições e vamos ver o que vocês acham de mim. Suponho que você seja independente e muito extrovertida. Meio certo, porque sim, desde pequena, desde quando eu fiz 18 anos e pude começar a trabalhar e tal, eu sou muito independente, sempre paguei as minhas contas, comprei as minhas coisas, então desde sempre eu sou muito assim. Porém, extrovertida nem sempre, às vezes eu acordo com o pé virado e é muitas vezes que eu acordo com o pé virado e eu acho que existem pessoas muito mais extrovertidas que eu. A segunda suposição é que eu choro por política e cara, meio certo também, não que eu chore, mas isso me deixa muito triste, principalmente a situação atual do país, várias coisas acontecendo, então um pouco tempo de 2019 e eu já fico, cara, onde isso vai parar? Mas me deixa triste sim, às vezes eu perco o sono por política, tenho que dizer isso. A próxima suposição, acredita em algo maior que nós, não necessariamente Deus. E tá muito certo, eu acredito sim que deve ter uma energia, algo, o universo, não sei, algo que nos rege de alguma forma e que nos ajuda em algumas situações ou que olha pela gente de alguma forma, eu não sei, de repente é a nossa mente ou a força que a gente carrega, a energia que a gente leva, nos ajuda nisso, mas não necessariamente Deus ou eu não acredito que uma religião só esteja certa, que só os católicos saibam a verdade sobre tudo ou só os budistas ou só, sei lá, qualquer outro tipo de religião, eu acho que todas estão certas em algum sentido, mas desde que você seja uma boa pessoa, é isso que vale. Suponho que você manda no relacionamento e a Bruna, que é uma fofa, topa tudo pra não te deixar triste. Essa aí, ó, doeu no meu coração e cara, eu não mando em porra nenhuma, eu não mando nem na minha gata direita, eu não vou mandar na Bruna e eu acho que mandarem alguém não é nem um pouco saudável, a gente tá juntas pra crescer, pra somar e não pra uma mandar na vida da outra. A Bruna é sim, de fato, muito mais calma e peaceful, né, tipo, paz, assim, ela é muito mais tranquila do que eu, mas a gente se dá super bem e ninguém tem que mandar a outra fazer nada, a gente sabe o que a gente precisa fazer e é por isso que o nosso relacionamento dá certo. Suponho que você detesta arrumar ou desfazer a mala. E cara, arrumar a mala eu adoro porque eu começo a me preparar pra uma viagem, então quer dizer que enquanto eu estou arrumando eu estou muito feliz. Agora, desfazer a mala é um saco, eu, por mais que eu não enrole, tipo assim, eu chego num dia, aquele dia foi corrido, mas no próximo eu já tô desfazendo a mala, eu não gosto de bagunça, então, é, eu não demoro pra desfazer, mas não é algo que eu goste porque, né, viagem acabou, tem do que desfazer, é sempre chato. Suponho, pelo que eu vejo da sua rotina, que você esteja 100% realizada com a sua vida, e não, isso é uma mentira, eu acho que a gente sempre quer mais, mais e mais, mas não no sentido material da palavra, eu acho que eu tô evoluindo sempre cada vez mais, e é importante pra mim não chegar a esse 100%, porque parece que daí as coisas vão perder o sentido, sabe? Tipo, então eu continuo trabalhando, continuo sendo uma pessoa melhor, continuo aprendendo com os meus erros e aprendendo diariamente com as pessoas ao meu redor e tal, pra continuar evoluindo, e eu não sei se um dia eu vou chegar no 100%, mas tudo bem também. Eu suponho que você não ronca nem baba quando dorme, gostaria. Ronca eu não ronco, a menos que eu esteja podre de bêbada, agora babar, eu sou um neném. Suponho que você não é aquele tipo de amiga que manda mensagem todo dia, mas se precisar tá lá, e vocês me conhecem muito bem, a pessoa que me mandou isso, caralho, porque eu sou desse tipo de pessoa, não tenho muitos amigos, é, mas não foram comprados. Eu sempre lembro dessa frase do Charlie Brown. Assim, os amigos que eu tenho, provavelmente, a maioria deles eu tenho há um longo tempo, então, principalmente nos últimos anos, eu não tenho feito amigos novos, mas eu não mando mensagem todos os dias, eu não converso todos os dias com meus amigos, mas a gente, quando consegue, marca alguma coisa, e quando a gente se vê depois de meses, parece que nada mudou, sabe? Eu sou esse tipo de amiga. Tanto que é um saco, tipo, eu não tenho nada rolando no meu WhatsApp, assim, nada. Não participo nem de grupo, eu só uso meu WhatsApp quando eu preciso conversar com alguém, e eu detesto ficar, tipo, jogando conversa fora, sabe? Eu gosto de resolver as coisas e pronto. E se eu quiser jogar conversa fora, eu vejo a pessoa. Suponho que você é brava, e muita gente mandou algo parecido, que você é brava, que você é irritada, que você é fria, que não sei o quê. Provavelmente, por conta do meu signo, as pessoas devem achar isso, mas eu não sou brava. Eu acho que eu me irrito facilmente, principalmente com lerdeza, ou pessoas, sei lá, que tentam passar por cima das outras e tal. Essa coisa realmente me irrita, mas não que eu seja uma pessoa brava. Não. Suponho que você é super racional, pensa muito antes de qualquer atitude, principalmente pra problemas e brigas. Cara, eu sou a pessoa que eu não gosto de brigar, eu gosto de defender o que eu penso e tal, mas a partir do momento que eu sei que não vai ter um futuro naquilo, que a pessoa não vai mudar o que ela acha, pelo que eu tô falando, mesmo que eu tenha certeza absoluta que eu tô certa, eu deixo quieto. Eu não sou dessa de comprar briga, ou terminar algum relacionamento, seja ele de amizade, coleguismo, ou qualquer coisa, por conta da razão, sabe? Eu sou bem teimosa pra algumas coisas, bato o pé, mas uma hora eu, ah, tá bom, tá bom, tá bom, deixa quieto. Então eu não sou a melhor pessoa pra brigar, até porque sempre que eu começo a me envolver em alguma briga verbal, assim, eu choro. Então, não tenho muita moral nisso. Muita gente falou isso que supõe que eu sou rica ou que eu vim de uma família rica, e não, eu não sei o que quer dizer rico pra você. De certa forma, eu sou rica, né? Sou rica pelos amigos que eu tenho, eu sou rica pela família que eu tenho, eu sou rica pelas pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que estão me assistindo, eu sou rica de experiências de vida, enfim, eu acho que essa riqueza é a mais importante, mas se vocês que me enviaram essa suposição acham que é de dinheiro mesmo, não, a minha família não é rica, tanto que sempre que, assim, uma coisa que eu sempre penso, né, que eu quero trabalhar muito pra ajudar os meus pais um dia ainda na vida, a gente veio de uma família não, não, assim, pobre, eu sei que tem muitas pessoas, né, mas, é, menos bem de vida do que a gente quando eu era mais nova, mas a gente passou alguns perrengues, sim, apertos, ficar com a luz cortada, e essas coisas que a maioria da classe média baixa do Brasil já deve ter passado, então, não, se não vim de família rica, não, eu acho que o que aparenta pra vocês é realmente todo o meu planejamento financeiro, e tudo que eu exponho pra vocês é, é a minha inteligência de ter estudado sobre o assunto, de ter me dedicado a organizar a minha grana, só isso. Falando nisso, supõe que eu sou organizada, dedicada, focada, tenho interesse em aprender sobre tudo e compartilhar também, sim, é uma verdade, a única coisa que eu diria que tá um pouco errado, é que eu não tenho interesse em aprender sobre tudo, a Bruna fala que eu sou muito prática, que eu aprendo aquilo que eu preciso saber, então, tipo assim, ah, eu não preciso saber matemática, eu não vou me matar em aprender matemática, se eu não uso matemática no meu dia a dia, eu sou uma pessoa prática nesse nível, assim, ah, eu preciso aprender a editar um vídeo, até esse ponto tá bom pra mim, eu não vou querer aprender mais do que isso, eu não vou me aprofundar muito em qualquer coisa, porque pra mim, eu preciso saber aquilo que eu preciso viver, entendeu? Aquilo que eu preciso usar no meu dia a dia, aquilo que eu preciso saber. A Bruna, a Bruna já ama descobrir coisas, tipo assim, ah, como montar um móvel, cara, eu preciso, prefiro delegar isso pra alguém, alguém vai lá e faz do que eu fazer, porque eu detesto aprender coisas que eu não, que eu sei que só vou usar aquela vez e nunca mais, sabe? Essa sou eu. Eu acho que você não gosta de perfume doce, prefere os amadeirados, acertou. Tem toque, certeza, tem, vários, de limpeza e organização principalmente. Fora das câmeras, você é uma pessoa super calada e tímida, essa sou eu, eu sou uma pessoa mega tímida, as pessoas falam, nossa, mas você tá tão extrovertida na frente da câmera e tal, mas é porque é uma câmera na minha frente, né, e eu sei que isso aqui só vai ver depois que tiver editado, e eu achar que tá postável, não é tipo ver uma pessoa e tal, mas, já melhorei bastante. Pelos stories, parece que você é um pouco fresca, chatinha pra algumas coisas. Será? Será? Não sei. Eu não posso dizer isso, eu vou falar que não, né, mas as pessoas que convivem comigo podem comentar aqui embaixo, me digam o que vocês acham. Mano, eu te adoro, mas assim, tu tem uma carinha de ser do tipo controladora. Mano, do céu, olha o que vocês veem de mim, né, por que você pensa isso? Não, me deixa aqui nos comentários, por que você acha que eu sou controladora? Eu tenho, eu tenho, assim, muito controle da minha vida, das minhas finanças e tal, e de vez em quando eu sinto que sim, sou controladora em algumas pequenas coisas. Por exemplo, eu vou organizar uma viagem com os meus amigos de final de semana, eu que vou organizar o que a gente vai levar, a lista, eu vou fazer todas as listas, eu vou falar, olha, você pode fazer isso, você faz aquilo, você faz aquilo, sabe assim, eu sou controladora nesse sentido, mas controladora parece uma palavra tão mais forte, não sei. Essa é ótima. A minha suposição é que você é uma fada disfarçada de blogueira. Como é que tu acertou? A minha suposição é que você sempre foi bem na escola. Não, eu sempre fui mal na escola, eu tirei vários zeros. Um, às vezes o professor me dava um porque eu tinha botado meu nome. Que você balança a perna quando está ansiosa ou irritada. Sim, todos os dias, o tempo inteiro, balanço a perna muito. Que você nunca levou um fora na balada ou na vida. Já sim, e até da Bruna eu já levei um fora quando a gente se conheceu. Se você não sabe dessa história, clica no card que a gente já contou. E a última para terminar, que eu nunca namorei meninos. Mentira, já namorei dois caras. Eu tive dois relacionamentos, não que eu só beijei dois caras, mas eu já tive dois relacionamentos de um ano e meio, dois anos quase. Com dois garotos. Um quando eu tinha 15 anos, e outro quando eu tinha 18 anos. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários algo que você suponha o meu respeito, que você achava e eu disse que era o contrário, ou coisa do tipo. Se você participou e eu li a sua suposição, comenta aqui também, eu vou adorar saber. Teve muitas outras, mas a gente pode fazer isso mais vezes. Eu adorei falar um pouquinho mais a respeito de mim, para vocês entenderem. E muitos de vocês me pareceram, que me conhecem muito, muito melhor do que muita gente que está próxima. Então, muito obrigada. Eu acho que esse relacionamento que a gente tem, tanto aqui quanto no Instagram, é ótimo para a gente ficar mais próximos, de fato. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá seguir para participar de outros enquetes, e outras brincadeirinhas que a gente faz por lá, também para me acompanhar nos stories todos os dias, e ver as minhas fotos. E também não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não tem inscrito. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau!